Por trás de cada gota de sangue que enche estas bolsas, existe um turbilhão de sentimentos. Solidariedade, amor, amizade, são alguns deles. O doador de sangue contribui para salvar o bem mais precioso que temos, a vida. Mas o que muita gente deve saber é que a demanda é sempre maior que o estoque nos bancos de sangue. E na hora que alguém precisa, é aí que aflora a solidariedade. É o caso desta jovem. Ela nunca doou, mas o amor por um familiar falou mais alto. O meu pai de criação, que é o meu padrinho, José Barroso, ele está em tratamento de leucemia. E ele está precisando de doação de sangue. Aí eu nunca tinha doado até então, mas aí agora eu estava morando no Rio, aí vim embora. É que estou perto dele, aí agora resolvi doar. O Hemomar, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, sempre faz ações para atrair doadores e manter os estoques, como observa a diretora-geral do centro. Graças a Deus, graças à ajuda de instituições, de igreja, das grandes campanhas que a gente vem fazendo dentro do Hemocentro, a gente conseguiu passar por esse momento e hoje a gente já consegue respirar melhor e estar com um banco mais abastecido. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue com regularidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, o ideal seria pelo menos de 3% a 5% da população brasileira doando sangue. O diretor administrativo da empresa que gerencia o Hemomar ressalta a necessidade em sensibilizar os doadores. A gente aproveita para agradecer o doador, mas também para chamar a sociedade, as organizações sociais, as igrejas, todos os voluntários, todos os doadores que estão em casa, para retornarem a Hemorrede, retornarem ao Hemomar, para poder a gente passar pelo período que antecede as festas de fim de ano, que vai até o carnaval, onde a demanda por Hemocomponentes cresce muito e o nosso estoque baixa. Doar sangue é um ato solidário e que salva vidas. É porque apenas uma bolsa de sangue pode ser usada por 4 pessoas. Além disso, quem doa sangue recebe alguns benefícios, como ter um dia de folga no trabalho. E esses benefícios agora podem aumentar. É que tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria da deputada estadual Daniela Tema, que dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de sangue no grupo prioritário para receber gratuitamente vacinas da rede de saúde no estado do Maranhão. O principal objetivo é justamente incentivar que mais pessoas se submetam a serem doadores frequentes de sangue. Além do mais, eles entram no grupo de prioridade, grupo prioritário ou grupo de risco, até para manter a sua integridade física, clínica, em dias, para que ele possa estar frequentemente doando sangue. A iniciativa busca sensibilizar e atrair novos doadores. E vem em boa hora, porque não podemos negar que o mundo está precisando de mais solidariedade e amor ao próximo. E que tal exercer isso doando sangue?